A gente tem que... Você fala, a gente tem que viver a nossa verdade. A gente tem que viver a nossa verdade sempre. Eu sou assim. Eu tenho ninguém que vai competir com isso não. Aqui, temos a... Ah, John, John. Eu, tá. Por que que saísse isso? Obrigada, Deus. Muito obrigada. Porque aquele ditado. Deus diz, é igual se fecha todas as portas. Se a porta de Deus está aberta pra nós, todas estão abertas. Nossa filha, Deus. Muito obrigada. Tipo assim, eu gosto muito de... Mas, né, tipo assim, vamos ser... Né? A religião é a cabeça do nosso tempo. Gente. Obrigada, Deus. Ó. Mas... Eu tô passando... Vai passando mal. Eu tô passando mal os físicos. Ah, pensa, pelo menos você vai dançar. Sim, não. Você tá assim, lógico. Olha. Eu... Eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Calma. Para um pouquinho. Tá, ó. Por um pouquinho... Ai, gente. Isso aqui tem que ser uma decisão. Sabe essas decisões de filme? Onde a mulher tem dois homens maravilhosos. E ela vai... Sabe? Isso aqui é meu crepúsculo. Isso aqui é meu Jack e meu Edward. Eu não sei o que eu faço. Literalmente. Ah, Bela. Gente. Nossa, você me fudeu real. E Deus me fudeu. Não sei de qual eu gosto mais. Por beleza, por beleza, não vai pra pesar. Porque os dois... Até além dos dois serem maravilhosos, Os dois fazem a mesma pegada de estilo de beleza. Os dois são fofos, assim. Eles são soft skin, né? Até que não é muito... Minha praia. Eles são até... Quebra um pouco o molde. Eu sou bem mais dos... Dos raros. Total. Mas eu acho que por questões de idade... Porque o baquinho é da mesma idade que eu. Eu vou casar com ele. Só por causa disso. Que é uma boa. Foi esperta? Foi esperta. No caso de desempate, O critério que eu vou usar é que o baquinho é mais próximo que a minha idade. E o homem demora mais a mudança. Só mais o que a gente fala. A gente é um homem mais criança. Você safou bem dessa. Isso não foi? Tem mim? Repetida. Ai, mamãe. Olá. Olá. Você lembra que você estava falando de um dia que você não conhecia muita gente de 98? Por que não é de 98? Não sei lá. Ué, meu filho. É aquela coisa, né? Não pode que cada vez não seja tão escroto como a minha foi. Mas assim, né? Vou casar com o velho, né? Aham. Para não saber um... Por questões de idade. Idade. Ou essa da idade a gente pode já meter. Ou a tudo, né? Da idade. Por questões de idade. Não é? É porque é a mesma vibe, né, gente? Mógico. E continua final. Ele está lá com a minha idade. Está no sabentinho. Já está na minha vida grande. Essa é foda, velho. Eu não sei qual vez eu escolheria entre os dois. Juro por Deus. O filho do Michael Jackson e o outro é muito gostoso. Sério, né? Eu vou chocar muitas pessoas. Eu... Não, pera. Por aí, porque eu vou matar o teu filho. Se a pessoa mais forte e seca com esse vai pegar o cara mais bombado do que a toca. Ele me mandou um beijo. Ele disse que eu tenho o mesmo momento de rato. Eu não espero o carnaval chegar pra ser mais e ainda. Sou todo dia. Sou todo dia. Quando a gente vai fazer um beijo de Monstaques, eu conto o caso. Porque, juro, gente, é sério. Não é aquela coisa do tipo, ai, eu achei que eu interagi com o meu ídolo. Não, não. Sério. Vou contar pra vocês depois e vocês vão entender. Esse homem aqui me mandou um beijo no meio do show. Tá com a camisa e tem seu braço na minha mãe no Monstaques? Aham, eu me mando um beijo pedrinho. Não, deixa lá, gente. Enfim, é. Eu tenho que ir com a teoria de quem tem 5 anos de idade quando ele tá com blusa. E é isso aí. Minha blusa é o Deus do céu. Crianças. Drinkwater. Yes. Essa vai ser a gente vai tentar. Começou mal. Bi. Já sei que, tipo assim... Onde tá falando desse tio aqui? Tem um... Ai, que lindo. Ai. Jenny. Ai, que bosta. Ai, meu Deus. Mas, enfim, vou casar com o Biago, porque nem todo mundo sabe tudo o que eu sinto só pra me ser esse menino, né? Eu tenho um preferido ao temungu-lo. Amo ele, de todas as ações, pois, ele é lindo. Mas temungu-lo é uma religião. É. Ele, ele, louro, tem gente que nasceu pra ser louro. Ele é um deles. Ele é infinitamente, ele é tipo o Jim do BTS, assim, e ele morena é uma coisa, ele é louro. É, tipo assim, tira porra de mão. Eu tive uma apresentação ao vivo esses dias, antes de ti, e Guantiana está de volta. Não temungu, eu vou pegar. Temungu, porque a gente tem que viver nossa vida. Exatamente. Desculpa, Jenny. Desculpa. Mãe, eu. É. Mãe, temungu. Nossa, a gente temungu-lo. Meu Deus. Vi, quinta e rana. Meu Deus. Meu Deus. Eu sei. Eu sei. Black, assim, temungu. Eu sei. Temungu, eu sei que cai! Eu sei que cai! Eu fui lá, eu fui lá, eu queria. Difícil, hein? Eu acho que eu sei quem você vai eliminar, mas assim, eu não sei o que vai fazer a partir daí. Eu vou matar você. Aham. Porque... Cai tem, né, gente? Desculpa, você... Eu já sabia, eu te conheço bastante. Caramba. Jesus! Exato. Exato. Que é uma coisa. De um lado, você tem uma pessoa que sempre foi uma máquina do amor, do sexo, da sedução, que é o Cai. Aí ele nunca vai deixar de ser. Ele vai ser sensual enquanto ele viver. Exato. Mas do outro lado tem sígui-nerd, né? Toda vez que eu escuto Singulari é como se eu estivesse, tipo assim, é um paraíso. Eu também. Mas a gente tem que ver a nossa verdade. Eu vou dar uns pega no... Cai. Não, eu esperava esse dia que você fosse casar com o Cai. Dá uns pega no Cai. Por quê? Né? Não, porque, né, não imaginava esse final? Achei que você ia casar com o Cai e que você dá uns pega no TT. Vamos lá. Tem, Ang, ele foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas que me disse oi no K-pop. Tipo assim, eu não real, mas tipo, quem dera, eu não sonho, esconda. Mas ele foi um dos primeiros caras que eu falei, esse cara é muito bonito. É, por isso que a cara não ficou. Eu não fui considerado o rosto mais bonito ano passado, à toa, né, gente? Coloca a simetria desse rosto aqui. Por favor, né? Simetra, por favor. Não, é simetra. É um trem que a gente... Gente, eu já olhei muito para aquele rosto. Tem simetria ali, viu? Tem simetria rodada, né? Então vamos. Cai. 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 não faço a menor ideia, juro. Eu tenho certeza que eu vou arrepender daqui a 20 segundos. Eu vou matar a chama. Não! Eu sei que choquei, né? Eu fiquei chocada. Mas eu não quero pensar muito nisso, senão eu vou tipo assim... Vai voltar atrás. Só fala. Estou pensando nos negócios. Eu gosto mais de um. Mas tem outro que tem uma qualidade assim. Mas tem um que tem uma qualidade assim. Meu Deus! Meu Deus! Não sei. Quase que caso com o Tim. Ele é da minha idade. E ele é lindo louro. Mas eu estou pensando aqui no Kai. Você já viu ele de Baba? No Superman? Já. Obrigada. Gostou? Eu vou dar uns pega no Tim. Não. Vou até então. Vou dar uns pega na Hannah. Porque o Tim... Blot twist! Blot twist! Eu estou passada, chocada. Vou dar uns pega na Hannah. Não perdi a cor do papel. Por quê? O Tim estava confituosa só por causa do casamento. Mas ele dá uns pega nele, eu prefiro pegar a Hannah. Eu acho ela mais sexy que o Tim. Eu não lembro quem eu pus. Eu não lembro quem eu pus. Eu espero que seja difícil pra você. Eu não lembro. Me ajuda, meu Deus, por favor. Eu já estava com tanto nervo do que pode acontecer. Que eu já estou derramando tudo. Surrou. Não lembro. Drag. Tá bom que esse último filme eu faço. John. John. Essa eu não sei que falo. Eu sei que são os três. Filha, o que você faz é o que você paga, né? Você se fala? Acho que ficou o vídeo inteiro. Ai, mas ela é má. Ela é má. Ela é má. Ela é má. Não, não. Mas você foi o primeiro ditado. Você colocou de mim pra Quian. E você, tipo assim, quase teve um prazer sexual com o seu nome no rodado. Eu estava nem lembrando. A conta foi sua. Eu estava na mão parceira. É a lei. Essa é a lei do retorno. Mas é aquele ditado. Aqui se faz, aqui se paga. Por quê? Gente, não tem nada a ver com isso. O que você fez isso comigo? Responde, filha. Eu não sei nem quem vai eliminar daqui. Eu não sei nem quem... Tipo assim, às vezes você fala. Ah, eu vou... Não. Então vai no que você vai casar. Que tem um que você gosta mais? Não tem, não? Por motivos de covinhas. Imaginava. É, nada de novo aqui. Não, eu já imaginava isso. É isso que eu ia falar. Elimido mais fácil. O problema é que agora eu vou ter que matar ou o George. Tá, eu... É... Eu vou arrancar o curativo com força. Porque é dois minutos. Eu dou uns pegas no George, mas eu me macho o roubo. Mentira! Mentira! Eu estou sofrendo. Velho, mulher. Tudo falsa, velho! Quando que eu fui falsa? Não! Eu... Eu gasto de softestand. Eu sou muito... Eu avisei que eu tinha os meus momentos de rádio estando. É só a primeira decisão sua que me chocou. Real, assim. A que a gente te falou tipo assim... Não, eu não imaginava. Tipo assim, eu sabia que você ia ter uma luta interna, mas eu não sabia que você ia eliminar o sol. Já jogou isso com a luta interna. Aham. Não é assim. É isso. Porque o DJ é uma fraqueza em mim, gente. Na caixa. Agora... A pessoa não pega pelo ritmo agatando aquela vozinha fina, né? Gente! Música Põe isso, gente. Fala esse jogo lá na casa de vocês também. Grava, manda pra gente. E sofram. Porque, né? Não, eu achei. Sério, quando a gente falou que teve a ideia de gravar esse vídeo, eu não achei que ia acabar nisso. Também não. Eu achei que ia sofrer muito menos. Não, foi até bom porque eu tô conhecendo mais a seu respeito. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha. Fala pra gente. A gente mereceu. Esse vídeo foi só sofrência, então deixa seu like. Sim, por favor. Seu like ajuda muito. Se inscreve no canal e comenta aí o que aconteceu. Se vocês fizeram isso de algum caso. O que vocês acharam do resultado. Se vocês ficaram chocados com a falsidade dessa daqui. É isso aí. Um beijo. Tchau.